Música Bom dia, começa agora mais um clandestino news Os fatos do dia Olha mais aí caros amigos Canal clandestino cheno aí mais uma vez com vocês Agora eu comecei o vídeo brincando Mas o negócio é meio É meio que sério né Digamos assim né Cadê? Eu queria ler uma notícia E eu tava escutando também no rádio Agora acabou o jornal aí Mas É o dia É o dia todo que eles estão falando nisso né E como vocês já perceberam aí no título do vídeo É relacionado a Essa coisa da saída do Reino Unido aí Da União Europeia Eu sei que tem vários que seguem o canal aí Que tá meio assim Preocupado que sei né Não sabe o que vai acontecer Por enquanto ninguém sabe o que vai acontecer Mas digamos que eu Ontem né Dia 1º de março Hoje é Que dia que é hoje? Nem sei que dia que é hoje Hoje é 2 Ou é 3 Hoje é Hoje é dia 2 Dia 2 de março Ou dia 28 Bom Digamos que nessa semana Eles deram um passo importante aí Pra essa coisa aí do Brexit Brexit A notícia diz O artigo né Perto do começo da noite desta quarta-feira Dia 1º de março A House of Lords Entregou uma das decisões mais esperadas para os imigrantes europeus Ansiosos por uma notícia positiva em meio de incertezas Com o placar de 358 favoráveis Contra 256 contrários Os parlamentares da casa derrotaram o governo da Tereza May Políticos terminados a sessão afirmando que a questão é uma prioridade Mas deve ser a parte de um acordo para proteger os expatriados do Reino Unido no exterior também O projeto de lei da Tereza O projeto de lei dará para a Tereza May Autoridade Autoridade para desencadear Desencandear O Brexit Nos termos do artigo 50 do Tratado de Lisboa E iniciar As negociações oficiais Vai escutando A alteração apoiada pelos parlamentares da Câmara dos Lords Obriga o governo a apresentar no prazo de 3 meses propostas para garantir Que os cidadãos da UE No Reino Unido tenha os mesmos direitos de residência após o Brexit Olha lá, tá fechando a lona dele ali Quer dizer, eu acho que já acabou Eu tenho outra aqui na minha frente O ministro da pasta do Brexit, Dave Davis, disse Estamos desapontados Estamos desapontados Os senhores optaram por alterar a lei aprovada na Câmara dos Comuns na primeira etapa da votação no parlamento Sem alteração O projeto tem um objetivo simples para decretar o resultado do referendo E permitir ao governo continuar as negociações A posição do governo afirmou que esse Questionava Questionava Acho que está errado isso aqui Mais do que claro Fizeram um erro de ortografia aqui O governo britânico planeja anunciar o fim da livre circulação Essa aqui é a parte mais importante É aquilo que está todo mundo se perguntando O governo britânico planeja anunciar o fim da livre circulação de novos imigrantes Que queiram entrar no Reino Unido a partir do momento em que ativar o processo de saída da União Europeia Disse um parlamentar pró-governo Declarações do MP conservador Lane Ducan Smith Foram divulgadas antes da votação da House of Lords pelo jornal Daily Telegraph A decisão será anunciada até 15 de março Data em que a Tereza May poderá invocar o artigo 50 do Tratado de Lisboa Para abrir negociações com a separação da UE Ducan disse que os limites sobre a livre circulação Implicam que os cidadãos e os países membros da União Europeia Que viajam pelo Reino Unido após essa data Não, não terão direito automático Coisa que por enquanto ainda tem Não terão direito automático de se estabelecer no país permanentemente Maneira do Reino Unido recuperar o controle de fronteiras E como previsto, o governo tomará medidas sobre cerca de 3,6 milhões de cidadãos Da UE que vivem no país No entanto, europeus que chegaram ao Reino Unido após o início oficial das conversações sobre o Brexit Estarão sujeitos a mudanças que incluem Novo regime de vícios, restrições do acesso aos subsídios estatais Acrescente a fonte Essa decisão pode gerar controvérsias Já que membros da União Europeia acreditam que a restrição à livre circulação Dos cidadãos europeus só pode ser aplicada após Pode ser aplicada cerca de 24 meses após o início das discussões sobre o Brexit Está em português a notícia e tudo mais Mas eu comecei a trabalhar Acho que é nas sete da manhã hoje Seis, sete da manhã E eu estou sempre escutando LBC, BBC aqui E é o que eles estão falando aí agora Parece que fizeram um passo importante Para a separação Agora parece que as cartas vão sair E... Agora só Deus sabe, né velho Agora... Eu vi tanta, tanta, tanta incerteza neles Tipo... Não sabe o que que... Muitos deles aí não sabem o que pode acontecer Obviamente tem vários economistas aí Pessoas que trabalham com economia e tudo mais E dizendo aí, até nas rádios mesmo Eu ouvi falar um milhão de vezes Que isso aí pode desencandear Uma crise grande com eles aqui Como uma crise enorme na Europa Na União Europeia É só incertezas por enquanto Incertezas sim No que irá acontecer Fato é que parece que agora Não vai ter mais volta, né Parece, né Como eu falo, né Eu vejo muita incerteza neles, né Mas... Uma vez que ela assinar esses papéis lá O artigo 50, ela está de Lisboa De Lisboa, né Não Lisboa Lisboa Não tem mais volta, velho Ué O que que eu penso? Opinião pessoal minha Quem está aqui dentro Eles estão dizendo aí Que não vai afetar muito Né Por que que eu falo muito? Muitos deles falam que não vai ter nenhum problema Não vai afetar, né Em nenhum modo Por que que eu falo não vai afetar muito, né Que isso também causa incerteza A pessoa, o cidadão que já está residente aqui dentro Tem um trabalho fixo e tudo mais E trabalha Tem a residência E tipo assim É um cidadão estável, né Já está estável no país Dizendo eles que não pode tocar nessa pessoa Porque a pessoa já se estabeleceu aqui Já está se integrando Já se integrou na sociedade deles Mas como as leis deles E esse referendo todo aí Foi causado mais pra Pra uma coisa de imigração Não por outra coisa Mas o que a gente escuta direto E é só pra tomar o controle das fronteiras Tomar o controle das fronteiras E algumas outras coisas Tipo o economizar o dinheiro Que eles mandam pra Europa E tudo mais E blá 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 Mas é o foco central aí Que a gente escuta mais aqui É por causa de imigração, né Controlar as fronteiras É muito imigrante chegando É muito imigrante chegando Eles dizem que Quem já mora aqui Não pode acontecer nada, né Eu espero Onde é que pode talvez Ter uma falha nisso daí O cara que está Residente aqui já Que é imigrante Se ele perdeu o trabalho Digamos que Como os economistas Falaram que Pode desencandear uma crise Se nessa crise A pessoa perde o trabalho Automaticamente Ela perde o direito De ficar aqui dentro Então tipo assim Esse é o meu modo de ver Não é aquela lei Que pode acontecer Eu não sei Esse é o meu modo de ver De raciocinar Porque tipo É um direito da pessoa Ficar no país Até então Que ela tem um trabalho Porque a partir do momento Que ela perde o trabalho Ela perde o direito De ficar nesse país Mesmo tendo residencial Porque Muitas dessas Dessas campanhas Que eles fizeram E era mais pra acabar A gente que estava Chegando pra cá Né Não trabalhava E abusava do sistema Tipo Imigrantes De várias nacionalidades Entravam pro país Né Tipo Não trabalhava Ia lá e já pedia casa Já pedia dinheiro Já pedia Tipo assim Abusava do sistema E eles querem Realmente acabar com isso daí E se a pessoa Que está residente aqui Está trabalhando Tem casa Tem filho na escola Tudo mais Acontece uma crise Depois dessa saída Deles aí A pessoa perde o trabalho Aí é aquela Né Aquele grande ponto Interrogativo E aí Até ela arrumar outro trabalho Ela tem um prazo De arrumar outro trabalho Ela pode perder o direito De ficar no país Muitas incertezas Né Fato é que Parece que essa semana Aí o trem O bicho vai pegar fogo O bicho vai pegar fogo Outros falam Que na Europa Estava seguindo os jornais Lá da Itália Lá Que tem um risco grande De A partir do momento Que eles Separarem mesmo Né De virar uma Uma crise Outra grande crise Na União Europeia Né Porque tá perdendo Um membro Né Um membro Que faz parte Já há 40 anos Da economia europeia Né E Se eles saírem Dizem que pode Ser um Tipo um efeito Dominó Né Sei lá Pode Virar um problema Grande na economia Deles aqui Como Na economia pra fora Lá Sei lá Bom O vídeo aí era mais Pra informar Sobre isso aí Vamos esperar aí Os próximos acontecimentos Tem vários que me perguntam Você tá sabendo de alguma coisa Tá sabendo de alguma coisa Tipo assim Nesse tempo todo Eu fiquei calado Porque eu Escutar muito Eu escuto O dia todo Todos os dias A gente escuta Mas não tem Não vi nada De Tipo assim Concreto Tipo Vai acontecer Isso aqui mesmo Tipo assim Vai Nada 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 Tipo Tratativas Né A gente tá Negociando Negociando Aqui Negociando Ali Mas Por enquanto Até Até hoje Né Até Essa semana Aí Era só Mais era conversa Aí Opinião Em cima de opinião Iachismo Eu acho isso Eu acho aquilo Mas agora parece que o negócio foi sério Né Agora parece que o passo Pra porta da saída Foi dado Né Vamos ver Beleza Como eu falei Só pra dar aquela Aquela informação Você que tá Organizando papelada E tudo mais Aí Pra vir pra cá Acho que Essa aqui é uma informação bem importante Pra você Que você precisa saber Né E Até mesmo nós Que já tá aqui dentro Né O que que Irá acontecer Né Beleza Galera Beijo na bunda É nóis Clandestino News Fumo Tchau Tchau